Oi pessoal, sou o Carlos Xavier, estou aqui para dar uma dica agora sobre sustentabilidade para o concurso do Banco do Brasil. Vamos lá! Bem, quando você pensa em sustentabilidade, o que é que você pensa? Não desmatar, não poluir e tantas outras coisas. Mas será que sustentabilidade é só isso? Não! Sustentabilidade envolve a gestão sustentável do negócio. Olha a palavra, gestão sustentável do negócio. O que significa isso? Significa que ao longo do tempo esse sustentável está referindo ao negócio. O negócio tem que se sustentar ao longo do tempo. É preciso que o negócio continue existindo. Não é um negócio que vai lá, vamos pensar o não desmatar, não poluir. Se você for lá e desmatar tudo, daqui a pouco você não tem mais madeira para você tirar. Se você for lá e poluir tudo, daqui a pouco você não tem mais água para usar no seu processo produtivo. Então, o não desmatar e o não poluir diz respeito a manter um negócio sustentável, porque com o tempo você não vai poder mais ter negócio se você desmatar e poluir tudo. percebe que não é simplesmente algo assim, vou ser bonzinho. Não é. É ter um negócio que gere impactos na sociedade, na comunidade, nos clientes, nos governos, enfim. Mas que esses impactos sejam positivos para todo mundo que está ao redor, para as partes impactadas, mas também para a própria organização. A gestão de sustentabilidade, então, tem um tripé. Vamos para o quadro. O tripé da gestão sustentável, ela diz respeito à sustentabilidade econômica, em primeiro lugar, através da eficiência. Em outras palavras, para que o negócio se sustente ao longo do tempo, é preciso que o negócio seja eficiente. Se o negócio não for eficiente, ele perde sustentabilidade, porque ele vai à falência e vai quebrar. Vê, ser sustentável significa se manter ao longo do tempo, inclusive economicamente. Se você achava que era só não desmatar e não poluir, já podia errar uma questão sobre esse ponto. Não é só isso, vai além. Vamos para o quadro. Segundo ponto. Sustentabilidade social, através de incentivos a atitudes conscientes, melhorias na comunidade, adequação da remuneração e condições de trabalho dos funcionários, busca de alternativas em cadeias produtivas sustentáveis e por aí vai. Percebe, o impacto do negócio na sociedade, nos seus funcionários, nos seus fornecedores, na sua cadeia produtiva, deve ser sustentável. Você não vai explorar o funcionário ao máximo para o funcionário ter um ataque cardíaco e aí você faz o que sem funcionário? Ah não, eu contrato outro. Mas aí você contrata outro, tem que treinar, vai gastar, vai ser caro. Não, não. Então, ser sustentável, desse ponto de vista, no relacionamento com o funcionário, na sustentabilidade social, diz respeito a dar um tratamento adequado ao funcionário, com remuneração justa, com tempo de trabalho adequado para que o funcionário trabalhe, receba um salário justo, adequado àquele trabalho, possa voltar para casa, dar uma descansada, voltar recuperado para o trabalho no dia seguinte e assim vai, porque aí você mantém esse funcionário dentro da organização trabalhando satisfeito. O negócio se sustenta. Os fornecedores, uma relação sustentável com os fornecedores, com parceiros, com comunidade, com sociedade, relações que exploram o outro e destroem o relacionamento com o outro, não são sustentáveis. Elas podem até dar certo no curto prazo, mas no longo prazo dá errado. Portanto, é preciso sustentabilidade social. Mas, vai além, a sustentabilidade vai além da sustentabilidade econômica e social. Vai também, vamos para o quadro, para a sustentabilidade ambiental. Através de quê? Aí sim, preservação dos ecossistemas, biodiversidade, redução de desperdícios, redução de emissão de resíduos, de consumo de água, de consumo de energia e descarte correto de resíduos. Por quê? Porque se você pegar seus resíduos e jogar no mato, se você gastar muita energia, se você utilizar muita água no seu processo produtivo, sabe o que acontece? Daqui a pouco começa a faltar água, falta energia, a rua fica suja e você não consegue mais chegar na hora de trabalhar. Seu funcionário começa a ter dificuldade para chegar. Tudo isso impacta o seu negócio. Então, o seu impacto no ambiente pode terminar voltando negativamente para a organização. Sustentabilidade, então, minha gente, em resumo, diz respeito ao negócio se manter existindo, se manter sustentável ao longo do tempo e não apenas fazer negócio muito bem durante um tempo e depois fechar, seja por razões econômicas, sociais ou ambientais. Esse é o tripé que consegue dar base à sustentabilidade de um negócio, tá bom? Espero que tenha gostado da dica. Se gostou, vai aqui do lado, clica curtir, vai aqui embaixo, comenta no nosso vídeo, clica aqui no i, pega mais informações sobre outras dicas ou então acompanha o canal da Estratégia. E lá no canal do Estratégia Concurso, aqui na verdade, no canal do Estratégia Concurso, você vai ter várias dicas do Banco do Brasil, das diferentes matérias, da Caixa Econômica, enfim, de diferentes concursos pelo Brasil, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!